Vamos lá, Coringão. Bruno Bittencourt na mesa de som, Vinicene, trabalhando no vídeo, Zé Mistério. É, mas na escala tava o Bernardo Veloso, o que o Zé Mistério tá fazendo aí? O Bernardo passou mal, é isso? Bernardo passou mal. Chupou uma mexerica. O Bernardo passou mal, o Zé Mistério tá aí. Apeita o árbitro! Começa o jogo. Vamos correr aí, ô cambada. Contra tudo e contra todos, estamos tudo azulzão aqui, hein? Vai, Corinthians! Olha a propaganda daquela empresa de telefonia que teve aquela vez, né? Os Smurfs. Exatamente. Tá zoa aqui, mas vamos junto. Tá valendo, vamos juntos no YouTube para o Comparra Energia. Poderia ter feito simples, soltar bola, o delivery de qualidade ali no Igor Coronado, tentou achar peleta, saiu com bola e tudo. Tiro de meta. Estamos segurando o imponente Fortaleza fora de casa, Onde é, Paula? Vamos lá, gente. Quem tá no YouTube, youtube.com.brenergia97. 4 mil likes é a nossa meta. Estamos aí com 2.400 likes. Vamos bater os 4 mil. O Lima, ele fica feliz. Ele comemora. Lá vem, tá? Lismagno. Arrancou, meteu o coronado. Bate daí. Corona! Golazo! 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 Gol! 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 Coringão Igor Coronado Camisa número 77 Arrancada do Corinthians pelo lado esquerdo Talismagno Entregou para Coronado De fora da área mega esquerda Ele nem ajeitou Ele pegou de primeira Uma pancada Uma bomba Na furquinha Angulo superior esquerdo do goleiro Ricardo que voou em uma chonada Acordou A coruja que faz O ninho ali Só na bola, isso é milagre Dispara pelo lado direito e o Igor se mete no comando Talismagno também, capricha Fagner Crucamente agora Talismagno Não é possível Não é possível Dá um abração para o Ado Que está lá em Nebraska Nos Estados Unidos, ouvindo a gente Muito obrigado Eu pensei nisso também Está tudo bem? Não, por quê? Ui Eu adoro o Marcelo Lima Lançamento na ponta direita Tão delicado Quanto coice de muro O Lima já ficou Ele é maravilhoso Olha Quem não conhece o Lima Precisa conhecer Não, não Fica na sua Não tem problema Putz Nossa Que nervosismo O Lima é bem generoso Lavei Tinga Cruzamento Pega na zaga corintia Passei de bola para o Coringão E o pessoal não conhece o Lima O Lima é gente boa demais E quando ele está no meio da galera Ele grita Mete o dedo aí Ai que delícia É É onde, né? Acabou João Ricardo sai jogando 11,966 Mas tanto pelo jogo Que o Rian fez hoje Quanto pelo jogo do Breno Bidon Os dois merecem estar à frente No time titular com o Ranieri Mateuzinho pintou na grande área Cruzamento na cara do gol João e Cariuri Bateu É gol Com energia Oh meu Deus Gol Oh ho 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 Oh ho ho Oh ho Tocorista 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 Do time do povo Tocoringão Tocoringão É de quem, Nele? Ambulância besta Não sei E o Alberto Camisão 09 Jogada do Mateuzinho pela direita Ele cruzou o João Ricardo Espalmo E o Alberto pegou com a perna esquerda De primeira e meteu pro fundo Das redes do Fortaleza Amplia o Coringão na Arena Castelão E o Alberto E o Alberto E o Alberto Camisa número 9 Tira a zica, Yuri 2 para o Corinthians 0 para o Fortaleza E agora o detalhe É o Leão É o Leão Coloca o Leão Ai, ui, 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 ui Apinta o árbitro Fim de jogo Logo na Arena Castelão e Fortaleza Deu o Corinthians Isso mesmo Deu o Corinthians O torcedor corintiano Faz a festa no Castelão E eles estão descontrolados Jogadores do Fortaleza Estão descontrolados Corinthians 2 Corinthians 2 Igor Coronado E Yuri Alberto E o jogo é na volta São trouxas 2 para o Coringão 0 Fortaleza Fim de jogo É, ninguém vem reclamar Não, sem chororô E tchau que eu vou pra casa Eeeeeeóóóóóóóóóóóó